Música Quem tá falando é TH e hoje, mano, nós vamos trazer uma parada aí, velho Não tenho nem palavras pra expressar Manda aquela rima, deixa muito negócio no chinelinho, meu mano Ou na sandalinha, tanto faz E é isso, aquela filosofia aí, pra quem gosta de dar aquela filosofada É a seguinte Em batalha de marido-mulher, não se mete a colher Satisfação, é nós que tá aqui Se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother Você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente Então bora de vídeo, poucas ideias, nós que tá Não, pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a Batalha da Norte A batalha aqui é de quarteto, mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas, mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu, você e o Naruto Pernal, caralho, a verdade dói É o Naruto Uzumaki sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Macron só perde toda Só que ele é cruzão, por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor, que vem do Rio de Janeiro Que é ganhado da Cruel, mas não é pistaneiro Hip-hop é o meu justo, clone de dinheiro Tá ligado, mano? Eu sigo na disciplina rima De internet também é clone de rima Você é o Naruto, então tá sério Se cê quer virar Hokage, então aprende com os mais velhos O que cê tem pra me ensinar? Sozinha é fraca, paisetinho Não tá gostando do que escuta? Muda o resultado, ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke, nós corre atrás do título Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada Mas o que cê fez contra o Martizinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, amado se foder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Gostei dessa rima Então vamos fingir que sim A história do Youngin é chegar lá e perder pra mim Por quê? Eita Aê Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de São Paulo Cês não são porra nenhuma Ei 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 Oh Nada porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo Você vai pra FMS tomar um palpudel Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com rabinho entre as pernas Estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança Na segurança é cromada Você fez estourar lá na aldeia Aê parceiro Parabéns Então pode crer Só que é o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera Minha vez vai chegar Ele acha que eu não vi o papel Três vezes mandando a mesma rima Chupando o saco Chamo eu Ele sabe que eu sou mais cruel Ninguém aqui desmereceu Ninguém te desmereceu Só baixa o estima Não é problema meu Cê tá bem ligado Que eu não tenho mais estima Por isso quando abriu Ele vai em Manito Começando é ligado Que eu já sigo mandando Nessa carência Muito obrigado Você me passou a doença Então eu tô já se dando Por isso mesmo que eu já tô aqui no caminho Ele me passou a doença Depois da cura Você quer morrer rápido Ou quer morrer devagarzinho Ele quer fazer o speed flow Então agora eu vou rimando devagar Ele falou que é narrador de futebol Tudo bem Agora eu posso retrucar Esse mano é narrador de futebol Só que rimando Você nunca foi capaz Um craque dentro Vendo o olho no rimar É infeloso Eu não jogo mais Que bosta Mas cê tá ligado Que eu já sigo na proposta Por isso que hoje Aqui eu não tô no cassino Mas esse maluco Vai morrer pra nova posta É realmente Eu falei de narrador Por isso que hoje Eu tô na ação Você tá falando demais Cala a boca Galvão Que 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 Todos morram Ah Ô Tonhão Que papinho Vai se fuder Não tem auto-moção Eu sou melhor que você O campeão nacional É o Ior incorporado Por causa dessa desgraçada Que votou errado Ah Cê pega no sol O bagulho vai ficar doido Se tu tá aqui na frente É que eu não sou aflanto Ele até chamou a KM de miserável Ele tá com calma Que caiu na primeira fase Isso é Netflix Você tomou no meio Aqui eu vejo um covarde E dois homens e meio Já que é nacional Eu dou minha cara a tapa Aê pretona Devolve o nacional do japa Vem 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 assim Vem assim Vem 3 2 1 Realmente o japa ganhou Não dando quase O Kroi pra KM perdeu na primeira fase Vamos fazer assim Vai se fuder Ela devolve Quando você devolveu Estadual do JP O JP É Pô Claro Vamos no simples Vamos no simples Aí E mas Ele fala Cuja pra perder o roubado mesmo, só que ele aqui é comum Mas depois fala do martizinho Não era um por todos e todos por um JP é o nosso parceiro O JP também é um de nós Sem quem fala da batalha deles Tão bate cabeça pra ganhar de... Que lixo, horrível, toda sua rima Por isso que eu vou pisar sua autoestima Você não entendeu, tem um não Se o Breno não imitar o Chamuel, infelizmente não é bom Se eu não imitar o Chamuel Só que essa rima agora aqui é cruel E você que repete rima é escroto Calma que cê vai pro bolso Horrível, hoje eu te mando pro céu Pra rimar essa merda era melhor mandar o neo Mas tá acostumado é que é seu fim Mas esse merda que ganhou a estatua só corre de mim Na improvisada e essa merda aqui Ah é, nunca ganhou nada Vou chamar o neo, eu vou chamar o neo Se ela tiver perdendo fala neo, fala neo Caralho, hoje você tá se superando Você é um lixo, cê não tá rimando Olha como o Adão repara Ah, eu ganhei do Breno e foi debochando na sua cara Ai, 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 ai Ave Maria Nem lembrei de ter trombado sem hipocrisia Mas quando vocês me trombam, vocês sonham todo dia Bagulho tá suave, nós não batia nave Eu vou te eliminar agora dessa fase Porque no primeiro round eu questionei o resultado Acho que até foi comprado Quem ganhou foi o jurado Tá suave, é desse jeito Ai, parceira, essa é a parada O juiz vai apanhar igual torcida organizada Isso é mancha verde, mas não tem resultado Hoje a mancha é de sangue, cê sai ensanguentado Reclamou do jurado, não olhou pro próprio umbigo Reclama do juro e cante, ele aprendeu contigo A louca é mancha verde, eu sigo na improvisação Tem respeito pra pisar, mas nóis torce pro timão Tão tão de que cê citou Ai, parceiro, não esqueça Sempre que nóis se tromba, nóis pisa em uma cabeça Mano, precisa empurrar arrombado Eu também sou timão Porque eu sou favelado Vai mudar o resultado Vai pra casa do carai Depois já te amassar Eu vou virar o Memphis Depth Mas tá suavão Meu mano, então pode pá Você não acertou nenhum É ultimo antes de chegar Mas eu vou te falar Mano, cê tá ligado, parceiro Eu vou te apresentar Sou Cristiano Romero Cê é Cristiano Romero Só que eu sou talismágico Campo do brasileiro Por isso que eu sou Messi Cê dá linha de frente Cristiano, você é o melhor só na sua mente Mas cê não era o Depth Meu mano, não sobressai Tá ligado desse jeito Então você respeita o pai Porque eu sou o Romero Que eu tô na trajetória Alguns filhos tá cafando E outros faz parte da história Então é isso Fechou Puta que pariu Tem quatro anos que tá passando É lógico, quatro anos que você sumiu Eu assumi tudo bem Só que eu não tô com meu desespero Eu assumi, eu tô lá na Bahia com meu filho No meu bolso, muito dinheiro Esse cara aqui, ele é rio Sem a look, ele é tipo corote Sem a look, ele é tipo uísque Porque a minha pancada é mais forte Vista de três, dois, um Viva Eu não tô com muito dinheiro Tô com o pé no chão e tô na disciplina Porque assim é soberba Ganhar dinheiro Abandona a batalha de rio Tá bonito, cê tá rico Que maneiro, você é foda Assim que é mesmo Ganha dinheiro e abandona as rodas Vai tomar outros atalhos O que ele fez na escola É pra dominar as batalhas Onde que eu tô agora? Onde que eu tô agora? Onde que eu tô agora? Pele de jacaré, cê vai morrer na minha bolsa Na sua bolsa, eu tô na trilha E mesmo sem ser do governo, trouxe bolsa pra minha família Porque eu já rimei, de tanto eu batalhei Jacaré que dorme vira bolsa, mas tubarão que rima vira rei Eu não tive um bolsa-família pra ter um alimento Eu fui atrás das rimas pra vender o meu sustento E hoje minha casa tem a geladeira mais cheia De tanto cheque que eu tô ganhando lá da aldeia É, continua, você ganha cheque da aldeia Não sou merda, sou um MC forte Ele falou que é o Robin da Holanda, mas eu lembro até do Abote Cê pode ser o Robin, vai pra puta que pariu Foda-se a Holanda, isso daqui é Brasil Isso daqui é Brasil, eu me sinto sombrio Por isso eu tô bugueto, isso aqui é Brasil Eu tô piquitoreto Não se esqueçam, tipo um Mib, eu sou o Homem de Preto As ideias nem encaixam no beat E que eu saiba, Homem de Preto é um filme do Will Smith Esse cara é um cabeça de magre Sabe que ele não faz um milagre Mas o Apollo que é o Will Smith A procura da felicidade Eu jogo minhas cartas na mesa A procura da felicidade Mas vai perdendo a tristeza Realmente, o Jason tá assassina O Apollo e o Will Smith Tá de falta o Melandina Me faltou Melandina Mas em cima do palco Tá me sobrando rima Tipo o filho do Will Smith Eu tô causando revolta Tira casaco, bota casaco O Karate Kid aqui tá de volta Ei, ei Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque ele sabe E Yonggi é meu maior freguês Semanal no Big Four Pode ser no estadual E hoje você toma a coça Igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento Se você para de perder Me desculpa até falar Olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade Você vive com a mentira Nós não vive com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois você falou Que assumiu que sua rima é clichê É você Você entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Sem ganhar no Nacional Mas é meu freguês aqui na Norte Você quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas Então vamos fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou Até pitbull tá achando Que matar é fácil Só que colote não laste Foi a tchau com a pedaço Sozinho pelas crianças Ou ele precisa chegar Cercado de homens que são seguranças Eu te bato Eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos Eu fiz em seis meses Rimando em batalha da aldeia Mas responde mano quando o guri conseguiu ganhar algum estadual Sem maldade ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Mata esse cara meu mano agora eu mando bem Mata esse cara e depois vou comer um sucrilho Por causa de aposta Minha mãe ela aposta sempre foi meus filhos Foda esse sacra pesado Eu tenho filho ele tem 20 anos E graças a Deus ele já tá criado Se é desse jeito que você toma essa pantilana e você se situa Eu tenho filho de sangue pra caralho E olha o tanto de filho que eu tenho lá O demônio tá de brincadeira Esse cara aqui no palco acaba com a carreira Porque ele tá gritando, ele tá de brincadeira A EFLP sai debaixo da cachoeira Tá foda, só apenas gritaria Ele fala de demônio, essa é a mesma fita Mas o demônio não se tira aí em nome de God Que a fala de demônio é o God Demônio é o God Demônio é o God Demônio é o God Vem, 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 vem Rimas de três, dois, um É o God, é o God E o que que importa? A EFLP te mostra que eu sou o dono da sua horta O God Aí fica difícil Eu vou beber seu sangue hoje de sacrifício De sacrifício não Se travou, fusão Não deixou pisão Corre pro bicão Dono da horta do meu coração Segura essas rimas, pega minha plantação Que plantação, tudo que eu vi não foi uma informação Pingão, agradece que eu travei Minhas rimas é um fuzil, deu uma tira, eu te matei Você me matou, agradece que eu travei Eu também travei na rima, só que eu já ganhei Porque infelizmente a FLP só gritou Você quer ser paizão da leste, é fiote do Salvador, caralho Eu, fiote do Salvador, muito antes FL começou Se eu tô gritando, ô seu arrombado É pra compensar o tempo que eu fiquei calado Mas o rap pede paz, cê ficou muito calado Agora lá pra trás, se você tá gritando, tá acabando o gás Cê ficou muito calado e devia ficar mais Cala a boca que você já chegou aqui, mano, nada Eu sei, meu mano, que você tá fumando a improvisada Eu tô te matando, meu mano, e nem tô fazendo pipada Você quer falar de pau, rala Sabe que eu sou dono Eu vou te encher de bola Porque o encanto é o dono do trono De vista nem informação, só que isso nós já tem e trafica Mas não tá ligado que esse cara tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono, parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço, meu mano Por isso eu matei, eu tenho certeza Dono do trono, igual Luís XV Se cê foca no trono, me perde a cabeça Uau, tudo bem Que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai, arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe, mano, o que faz que me é quente Eu não viro a bolsa em cabeça Porque o meu cristalinho é quente É, por isso que mano, lá que eu venho rio Não adianta você... Vai tá suave, parceiro Eu vou criar o meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Vai só focar no progresso Você foca no rei plesso Michael Jackson também eu tô pra trás Mas ele fez muito sucesso Bate palma, minha fã Palmas, 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 palmas Conversa por sinais Meu mano agora sabe tipo na improvisação É verdade que ele conversa por sinais Mesmo sem bota a mão Ele toca meu coração E é isso Eu gosto pra vocês com liberdade Conversa por sinais E isso eu sei sim Sabe quando conversou comigo por sinais Quando o pastor me chamou E na cabeça fez assim Mas você tá ligado, meu parceiro Com certeza agora eu vou explicar pra entender Nem o pastor aqui nessa terra é capaz de fazer uma oração mais que você Parceiro, eu vou te falar uma parada Qualquer pastor que tem aí é em vão Porque essa conexão com Deus é com você mesmo Ele não tá no pastor, tá no seu coração É que vários pastores falham, eu sei Vários pastores que não tem respeito Só que mesmo se o cara não tiver respeito E Deus quiser, manda mensagem, chega do mesmo jeito Isso que eu faço, meu legado Até se você quiser atrapalhar minha caminhada Se Deus não quiser, eu vou ser abençoado Isso eu acredito, mano tá ligado Se outro cara tá me falando, eu escuto e não nego Só que do que adianta ele te passar as mensagens Se você acha que ele tá em silêncio, você tá cego Mas eu vou te falar uma fita Você é uma criança e tá sem muita esperança Você não precisa falar qual que foi a fita Agora na batalha que já aconteceu A plateia pedindo pra você mandar uma rima boa Você foi lá e visualizou e respondeu Caraca, você deixou todo mundo aqui no vácuo Só que tá ligado que eu sou muito grato Por estar aqui, por isso eu não mando um ataque fraco Eu sou nato, nunca eu faço Você não, eu te tiro do espaço É, traz algum MC que é bom Porque ganhar de você há cinco anos já é fácil Há cinco anos já é fácil Mas eu vou mostrar que agora aqui é diferente Porque você tá pensando em cinco anos atrás Só que eu já tô há cinco anos só na sua frente É, isso que eu faço pra você Porque eu vou mostrar agora que é mais perverso Piso em você, você é inseto Eu que vou deixar você no vácuo Meu verso é tipo um universo, viu? Eu volto na batida Calaneiros, mano, agora que você morreu Você nunca respondeu uma mensagem branca Caralho, Salvador, você nunca conversou com Deus? Eu já Para de cá, ô malagueta Não tem nada de curupira Eu vou fazer um furacão e comer a xereca da sua prima Manifesta, eu como a xereca da sua prima E saio correndo pela floresta Olha a sua fantasia, o rimo na moral Parece aqueles caras que ficam fazendo malabarismo com laranja no sinal Aí nego passa e joga moeda de um real Não tenta não agasta essa atividade comigo que sabe que nego, o drama é surreal Não, eu vim de Yang Kani Cê entendeu, esse é o desfoque E na xota da sua prima Só rock, só rock Você foi todo errado Você foi ilusório Quis comer minha prima Minha primeira taveca Você rodou na pica E fez um anal geratório Yeah, 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 yeah Eu comi sua prima Na moral que agora eu vou te dizer Botei meu pau na xereca E ela falou Que isso, biscoito, piraquê Aquela vadia, aquela safada Ela é muito feia A xereca parece a mortadela Defumada, estragada Mas sua irmã dá pra cavalo Então não se esqueça Essa porra é zoofilia Lá deixa a burra sem cabeça Aê Isso não se faz Isso não se faz Tá fantasia, tá maneira Só não superou a de audaz Ah, não superou de audaz Na moral eu tô sussu E a sua tia igual a tia Anastácia Fazendo feijão coçando o cu Eu tô ligado na batida Eu aprendi com outro Johnny Como te ganhar na seletiva E agora se não vem além Você vai ter que fazer igual eu Você vai ter que esperar ano que vem Esse cara aqui não é rua E quando ele rima contra o Samuel Ele quer falar sobre cultura Demorou porque eu tenho a levada Minha rima é improvisada Com as escadarias você tem O que fez pela sua quebrada É a bruta Só que eu lixo É a bomba Eu sou da Palestina Aê parceira Você baixou sua guarda Por isso que eu já sei de cor Você achava que eu era bom Mas você se esqueceu que eu sou o melhor Salve salve minha quebrada Hã? Me diz aí É você não tava ouvindo nada também não Pode aqui colar com a gente Já descer aquele like Comenta aí com a gente O que você tá achando Se você tem alguma ideia Porque nós vamos se esforçar Pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like Antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona Tá ligado? A filosofia de hoje é que E vamos que vamos Bora de vídeo Poucas Sem enrolação Vamos que vamos Menos